E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Mais uma dica, hein? Como tá tendo muita invasão no roteador da Vivo usando um aplicativo WPS, né? Eu vou ensinar vocês como desativar o WPS do roteador da Vivo, vamos lá? Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Para você ter acesso ao roteador da Vivo é muito simples. Serve no navegador, você digita 192.168.15.1, né? Vai abrir essa página aqui. O usuário você coloca admin. Aqui embaixo é a senha que tem debaixo do roteador, né? Lá vai estar a opção do lado esquerdo embaixo no adesivo. O admin e a senha do seu roteador, hein? No caso eu vou colocar o meu aqui para estar acessando ele. Já com acesso, é muito simples, né? Você vem aqui, ó, WPS. Desabilita. Salvar. Pronto, pessoal. Já apareceu a tela aqui. Desabilitado o WPS. Não tem mais como esse aplicativo ter acesso, né? Lembrando, você também tem que desabilitar o... O do 5G. Vamos lá também. Desabilitando. Desse jeito você vai estar evitando a evasão da sua internet pelos aplicativos WPS, hein? Porque é muito simples eles ter acesso à sua rede através desses aplicativos. Então agora vai ser cortado o mal pela raiz. Não tem como, a não ser se você passar a senha, beleza? Essa é mais uma dica para o roteador da Vivo HGU, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui.